Fala galera, eu sou o Fábio Montino e esse é o canal Lua Serena Variedades Trazendo mais uma pérola do cinema mundial E com vocês esse filme hilariante chamado Pequena Miss Sunshine Capa do filme, gente Ok, outra capa Sinopse Parta numa viagem hilariante com os Covers Uma das famílias mais adoravelmente desajustadas da história da comédia Richard, o pai, tenta desesperadamente vender seu programa motivacional para atingir o sucesso Sem sucesso Quanto isso, Cheryl, a mãe a favor da honestidade plena Tenta entrosar sua excêntrica família, incluindo seu deprimido irmão Que acaba de sair do hospital após ser abandonado por seu namorado Temos ainda a ala jovem da família Covern, Oliver, com sete anos de idade e aspirante a rainha de concurso de beleza E Duane, um adolescente que ele enite em e fez um voto de silêncio Para completar a família, temos o desbocado avô cujo comportamento maluco fez com que recentemente fosse expulso do asilo de idosos Quando Oliver é convidado a participar do concurso de beleza Na distante Califórnia, toda a família parte em uma velha Kombi para torcer por ela E o resultado desse apoio é simplesmente hilário É uma comédia muito legal, gente, quem gosta de comédia, eu mesmo gosto muito Vale a pena vocês assistirem este filme Mais uma vez a capa do filme Bem, gente, se vocês gostaram dessa outra dica Por favor, dá um like, se inscreve no canal Enfim, comenta também Ok, gente? Agradeço Fuuu Fuuu